A polícia se viu em mais um bom trabalho de investigação e esclarecimento de crime com o bandido atrás das grades. Esse caso repetiu muito porque o bandido inclusive atirou em uma das funcionárias da empresa, né, Kiner? Mas a polícia trabalhou, identificou e ele está preso. É isso? Boa noite. É isso mesmo, Samuel Alcintre. Boa noite uma vez mais a você e a toda a nossa audiência. A delegacia de investigações da DIG identificou o autor do roubo ocorrido no dia 10 de março quando um assaltante invadiu um escritório de uma fábrica de calçados localizada no Jardim Petralha e após render a todos no local, efetuou disparos de arma atingindo um pé esquerdo de uma funcionária e em seguida roubou a quantia de R$ 35 mil. Os investigadores tiveram acesso a imagens de câmera de segurança da empresa e após investigações conseguiram identificar um sapateiro de 42 anos residente no Jardim Noêmia como suspeito de ser o autor do crime. Diante das provas, o delegado Márcio Mourari solicitou a prisão preventiva do suspeito a qual foi decretada pelo juiz da segunda vara criminal do Fórum de Franca. Na noite de ontem, policiais militares conseguiram deter o suspeito e apresentá-lo no prontão policial sendo recolhido na cadeia pública do Guanabara. Nesta manhã, o suspeito foi trazido para a sede da DIG e foi submetido ao reconhecimento pessoal. Tendo as vítimas o reconhecido como o autor do roubo, ao ser interrogado, o suspeito que estava acompanhado de sua advogada se reservou no direito de responder somente em juízo. Ele seguirá preso junto à penitenciária de Franca até a data do julgamento. E tomara que continue preso aí, realmente, por um bom tempo, seja condenado, porque realmente é algo muito preocupante. Mas um belíssimo trabalho, tanto da polícia civil como da polícia militar, sempre trabalho conjunto e, é claro, terminando aí com a prisão de criminosos.